Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje vai comentar em cima dessa imagem que a gente recebeu a respeito de uma anomalia que ocorreu aqui, um derretimento do borne da fase S, aqui dessa fase do meio aqui. Então, você saberia o que ocasionou esse derretimento do parafuso aqui do borne? O que fazer diante desse cenário e como prevenir? Então fica até o final desse vídeo que a gente vai explicar para vocês. Então pessoal, para você que está visitando o nosso canal pela primeira vez, a gente vai fazer um resumo aqui do que se trata esse circuito aqui e a gente já chama você aí para se inscrever no nosso canal, ativar o sinistro das notificações e se tiver gostado do nosso conteúdo, deixe o seu like que é muito importante para continuar divulgando conteúdo e para que os nossos vídeos alcancem mais pessoas. Então aqui é um circuito que se trata do sistema trifase. Por que é sabido disso, pessoal? Porque aqui a gente tem três cabos, que eles são da mesma cor, entretanto foram utilizadas as cores de fita isolante para identificar cada fase. Então aqui a gente tem, vamos supor, que é a fase R, amarela, a fase S, cabo branco, que é o que está com o problema, e a fase T, que foi utilizada a fita isolante vermelha. Ou pode ser inversamente, R, a vermelha, S, a branca e T, a amarela. Mas para saber qual que é o sentido de rotação de sequência das fases, tem um aparelho aí específico e comercialmente vendido que você consegue fazer essa configuração de forma correta e assertiva. Beleza? Só fazendo um resumo para você. Então aqui na sequência a gente tem um disjuntor teto tripolar de 63 amperes, conforme vocês podem observar, curva C. E na sequência a gente tem um DR aqui em série com o disjuntor principal, provavelmente. Então pessoal, vamos agora comentar a respeito do que pode ter acontecido aqui, pessoal. Vamos levantar algumas possíveis causas. Primeira causa, que a maioria das vezes acontece. Folga do parafuso aqui. Provavelmente ocorreu uma falta de aperto adequado. Que geralmente quando você faz uma instalação elétrica, pessoal, é recomendado você sempre apertar os parafusos. Antes de energizar, você conferir novamente o reaperto. Isso é regra geral, pessoal. Até mesmo para você, quando compra um painel pronto, seja de comandos elétricos, seja de acionamento, quaisquer que seja, eles recomendam você conferir os reapertos de todos os bornes para você ter uma garantia de que está tudo ok. E quando você energizar o seu circuito, você não se deparar com esse problema. Mas as principais causas desse derretimento geralmente é folga no parafuso. Uma segunda possibilidade de ter ocasionado esse derretimento é a malgrimpagem do terminal tubular na ponta do cabo. Então, possa ser que seja também por esse motivo. Mas é menos provável. Mas pode ser uma calça. Aqui, a gente deu um zoom com mais propriedades aqui. E a gente viu que o born aqui, o terminal tubular, o cabo não está preenchendo ele totalmente. Dando a entender que esse cabo aqui possa ser que seja um cabo de 10 milímetros quadrados. Então, cabe você ressaltar aqui. Cabe a gente também levar em consideração que pode ter ocasionado uma sobrecarga aqui. Mas o cabo pode ter derretido. E como eu tenho um disjuntor aqui de 63 amperes, ele não entendeu que ocasionou uma sobrecarga. E acabou derretendo o borde aqui. Então, pessoal, a gente gostaria de fazer essa observação. Então, é o ideal você medir a corrente e fazer um estudo aí com toda a instalação elétrica. E ver se esses cabos estão de acordo com a potência instalada aí na residência. E aqui, pessoal, só complementando. E a função do DR aqui é monitorar aí fuga de corrente para a terra. Beleza? Então, os dois aqui têm as suas particularidades e as suas funções. Totalmente diferente. Disjuntor, manobra, curto-circuito e sobrecarga. DR, contra fuga de corrente para a terra. Beleza? Então, essas três principais causas que pode ter ocasionado aí no derretimento. A principal é a folga no parafuso. O que fazer, pessoal, diante desse problema? É o feeling, que se chama aí. É você olhar, tirar o cabo ali, aqui do terminal da fase S. Olhar, ver se não comprometeu aqui o borne de gaveta aqui internamente. Ah, se tiver ok, o que você vai fazer? Tirar, cortar a parte do cabo e refazer a ligação. Ah, não tem o terminal tubular e não tem o alicate. Você pode inserir o cabo aqui, decapar, cortar essa parte aqui, decapar uma quantidade que é de acordo com o borne de gaveta aqui e inserir o cabo novamente aqui. Ah, comprometeu o borne de gaveta. Ah, o ideal, então, além de você cortar a ponta aqui que ocasionou derretimento, você pegar e substituir o disjuntor também. Lembre-se, toda vez que você substituir um disjuntor, sempre recomendado e o ideal é você utilizar o disjuntor de mesma capacidade de corrente, que nesse caso aqui seria um disjuntor de 63 amperes. Então, pessoal, basicamente é isso. Geralmente, para prevenir isso daqui, é como eu falei lá atrás, é reaperto. Você reapertou uma vez, antes de energizar, confira o reaperto novamente. Então, você vai ter essa garantia. Apertei uma vez? Ah, estou na dúvida. Vou reapertar de novo antes de fazer o religamento. Então, terminou a sua instalação elétrica, apertei. Então, vou conferir o reaperto novamente antes de energizar. Beleza? Então, praticamente é isso daí, pessoal. E como que eu posso fazer essa visualização aqui de um ponto que está com aquecimento, pessoal? Existem equipamentos aí dedicados, que é a termocâmera, são câmeras termográficas aí, que você consegue identificar aquecimento em componentes e equipamentos elétricos. Então, poderia ser utilizado aqui e ser identificado se existe algum outro ponto de aquecimento aqui utilizando a câmera termográfica após esses reparos. E sempre é recomendado, após você fazer essas manutenções, dessas corretivas, sempre você conferir os reapertos, conforme já falei anteriormente, e medir a corrente dos cabos aqui, para ver se os circuitos estão balanceados. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse assunto. Basicamente, é isso daí que ocorre, o derretimento do borde. E para a prevenção, é mais essas questões aí. Beleza? É isso daí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.